Policiais militares da cidade de São Domingos do Maranhão encontraram os corpos de dois jovens, um no povoado Tranqueira e outro no povoado Centro do Gado. Os corpos tinham perfurações de arma de fogo na região da cabeça, característicos de execução. Para a polícia, a suspenda é que os dois foram mortos no interior da cidade de Tumtum, região do sertão, e foram desovados no interior da cidade de São Domingos. Após levantamentos da polícia, os dois homens foram identificados. Um é conhecido como Sinei, morador do povoado Belém. O outro foi identificado como João Raimundo, morador do povoado Brejo, ambos pertencentes ao município de Tumtum. A polícia continua investigando o caso e os corpos foram encaminhados para o IML da cidade de Timon. No sábado, nós já tivemos dois achados de cadáver na cidade de São Domingos. Foi acionada a perícia, o IML, removeu os corpos e as investigações correrão a cargo também do delegado responsável. Até o presente momento, não há nada que venha identificar os autores e os reais motivos das duas supostas execuções. Os corpos foram encaminhados ao hospital de São Domingos do Maranhão. A polícia civil acionou o IML de Timon para fazer a realização da perícia técnica. E a polícia civil acionou o IML de Timon para fazer a realização dos bancos. E a polícia civil acionou o IML de Timon para fazer a referência técnica. A polícia civil acionou o IML de Timon para fazer a realização dos bancos.